Leão, como você está, Leão? Tudo bem com você? Essa é sua energia diária aí, né? Para os próximos dias, 23, 24, 25, ou seja, terça, quarta e quinta de janeiro, né? De 2024, vamos ver aí, né? Que você vai estar vivendo, desejando, sonhando e emanando o universo, para você ver o concretização, força, autoridade, poder aí de realização, apesar de não demonstrar aí os seus sentimentos, né? Você tem palavra e caráter, então bora demonstrar isso, certo? Certo? Momento aí de racionalizar, tenha coragem, foca, acredita aí no seu poder, você é mais forte do que você possa imaginar, certo, Leão? Você veio aí com proteção espiritual aí, de uma mentoria forte e energética, então bora lá aproveitar essa energia ao seu favor. E também veio aqui, confiança, lealdade, companheirismo, estabilidade afetiva, amizades sinceras e apoio aí de amigos ao seu redor. Mesmo aí diante, né, de alguma dificuldade, você não está sozinho ou você veio com muita proteção espiritual, porque veio duas cartinhas aqui te trazendo isto. Na parte da saúde, alerta aí para a necessidade, né, de estar se exercitando mais, não seja tão sedentário, bora lá procurar fazer alguma atividade física, pode ser até mesmo dentro da sua própria casa, com o que você tem dentro da sua própria casa, não precisa ter dinheiro para você pagar uma academia, bora lá procurar, né, estar se exercitando mais, certo? E também veio com compaixão, fidelidade, amor incondicional, momento aí de irmandade e de confiança entre familiares. Seja leal aí para com o seu, certo, Leão? Bora ver o que veio aqui, né, de precaução para você, e nos próximos dias, você pode estar aí quebrando o coraçãozinho de uma certa pessoa, e cautela com isso, né, às vezes a pessoa se aproxima de você, você sabe, tem consciência que essa pessoa gosta, sente, tem algo especial para você, então cautela com as suas palavras, os seus gestos, porque você pode estar quebrando o coraçãozinho, literalmente quebrando o coraçãozinho dessa pessoa, não faça isso, né, não faça aquilo que você não deseja para você, não faça para o próximo, e assim por diante. E se você tem alguma espécie de pet, né, então cautela aí com o seu pet, que o seu pet pode estar precisando aí um certo tipo de ajuda, principalmente na pele, no pelo, né, pelo, na pelagem, pode ter algum, não sei, que ser queda de pelo, ou algum tipo de sangramento que eu vejo. Ele pode estar sem apetite, bora lá buscar, né, o veterinário para saber o que e o porquê, o que está acontecendo aí com o seu pet, hã? Bom, espero que você consiga encontrar um bom profissional aí na área, parece que está cuidando do seu petzinho, e boa sorte, né? E vamos ver aí o que as fadas vêm trazendo para você. O seu desejo está garantido, o que você pediu está se tornando realidade. Gratidão, leão! O seu desejo está garantido, né?